Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos voltar a mexer aqui com o MSX ou abrir o MSX Pen. Nós vamos fazer um joguinho, beleza? Primeiramente aqui abrindo o nosso MSX Pen. Vamos criar números para as linhas do nosso código, para a gente poder organizar melhor. Vou criar várias aqui para a gente poder movimentar. Elas estão organizadas aqui de 10 em 10. Só que se eu executar sem escrever nada na frente das linhas, o emulador vai dar um erro. Vou testar aqui para a gente ver. Joia, joia, MSX, indefinido o número de linhas. Beleza? Porque os números de linhas não contém nada. Para a gente poder deixar assim, para a gente fazer nossos testes, eu vou colocar uma aspa simples. Significa que todas elas são comentários. Agora, se eu testar, não vai dar erro. Joia, joia. Beleza. Funcionou aí. Deu OK. Sem erros. Então, vamos começar. Vamos, inicialmente, configurar o tamanho da screen, o tipo dela. Vou utilizar screen2. Própria aí para gráficos. Vamos definir todas as variáveis do nosso jogo como inteiras. A gente coloca esse código defined de A a Z. Então, todas as variáveis que a gente criar aqui vão estar como inteiras. A Z. Isso ajuda bastante. Bom, agora a gente vai criar os nossos vetores. São muitos para o MSX. Então, é bom a gente economizar aí. Vai ser as posições X e Y do nosso objeto. São dois, né? X e Y. E quatro, porque são quatro partes. Todas as peças do Tetris têm quatro partes. Vamos fazer um backup aqui com duas unidades. X e Y. Um auxiliar. Vai ser um espelho ali da nossa peça. As formas das nossas peças. São sete formas. Cada uma vai ter o seu X e Y. Então, ao invés de colocar quatro por quatro, eu vou colocar logo oito. É só a gente fazer um cálculo. Beleza. A nossa próxima peça. Next vai ser o mesmo que uma peça. Então, é quatro por dois. E o mapa da grid do nosso jogo. Vou chamar aqui de MP. Vai ser de 20 por 10. Ok? É o tabuleiro aí do nosso jogo. Joia, joia. A gente vai fazer diferente. Vamos fazer um método que eu achei mais legal. Vamos estar criando vários métodos, né? Sub-rotinas aí. E utilizando elas para nos organizar. Eu vou começar aqui fazendo loop. Game loop. Na linha 90. E vai até a 160. Começa em 90. Acaba em 160. Belezinha. Chegou em 160. Eu utilizo o go to. Vai para. Vai para o 90. Então, ele vai ficar subindo, descendo. Subindo, descendo. Vai ficar em loop aqui dentro. Beleza. Esse vai ser o loop do nosso jogo. Bom, para a gente poder exibir alguma coisa, a gente tem que criar, né? Então, eu vou criar uma outra função. Um outro procedimento aqui. E pode ser o valor que eu quiser. Vou colocar 1360. E vai se chamar desenha peças. Eu quero que fique tudo lá no final. Esses valores. Na frente, eu vou colocar umas setinhas para indicar que a gente está indo para essa função. Vamos criar ela aqui na linha 1360. Com o mesmo nome. Desenhar peças. Não é importante o nome aqui, né? O importante é o número. Mas a gente está colocando para aparecer um pouco mais com o C. Para a gente não se perder. Em 1370. Eu vou dizer qual é a parte dessa função que eu vou fazer. Aqui vai ser a matriz. Belezinha? Vamos criar dois laços for. Para a gente poder estar recolhendo os dados da nossa matriz. De 0 a 6 são 7. De 0 a 7 são 8. Beleza? Com o read, a gente cata os dados e guarda dentro das nossas formas. Ela é de 7 por 8. Então, é i e j. Bacaninha. Aqui mesmo, se eu quiser, eu já vou colocar o next para finalizar o last for. É muito comum o pessoal utilizar isso para economizar linha, né? Porque é chato escrever aqui. É tudo montuado. Então, eu vou finalizar o next primeiro de dentro, que é o j. Depois, o de fora, que é o i. Bacaninha. A letra maiúscula, a letra minúscula, não importa aqui para o basic. Beleza. Vamos criar as nossas datas aqui, que são as formas das nossas peças. Então, os primeiros quatro valores vão ser correspondentes às posições x das formas. E os quatro valores seguintes vão ser as posições y. Então, eu vou mostrar aqui como é que é o exemplo. Aqui, as posições x são todas no cantinho. Todas são zero. Beleza. E aqui, a posição y é 0, 1, 2 e 3. Ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro e a quarta coluna. A gente vai ter a nossa barra. Beleza. Vamos fazer mais uma para a gente entender melhor. Então, aqui vai ser 1, 1, 1 e 0. Posição y, 0, 1, 2, 2. Beleza. 1 é para frente. Uma casa. 1, 1, 1 e a última é 0. Fica aí mesmo. O y é 0 à primeira. 1 à segunda. 2 à terceira. E a quarta também. Formamos aí o j. Uma carinha. Joia. Vamos fazer uma próxima aqui. Vou fazer todas logo. Posição x, 0, 0, 0, 1. Posição y, 0, 1, 2, 2. Uma carinha. Então, 0, 0, 0 e 1. Então, vamos para frente. A posição y é a primeira, 0. A segunda, 1. A terceira, 2. E a quarta também é 2. Beleza. Formamos aí o nosso L. Vamos continuar. Vamos fazer o próximo. Está na ordem alfabética. e j, agora é o s. Então, vamos ver aqui. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 2. Então, a primeira aqui está no 0. A segunda, no 0. As duas seguintes, 1, 1. Agora, vamos para a posição y. 0 está certo. 1 está certo. 2. A próxima é 1 também. Então, eu coloco junto. E a última é o número 2, na linha de baixo. Belezinha? A gente tem aqui o nosso s. Vou fazer aqui a próxima. 1, 1, 0, 0. É o x. 0, 1, 1, 2. É o y. Então, 1, 1, 0, 0. Aqui atrás. A primeira está certo. 0. Segunda, 1. A terceira também é 1. Vem aqui. E a última é o 2. Bacaninha. A gente tem aqui o z. Mais uma. Essa aqui é a nossa letrinha t. 0, 1, 2 e 1. É o x. O y é 1, que é para baixo. Então, tira daqui e põe aqui. O seguinte também é 1. Está na mesma linha. O seguinte também é 1. Está na mesma linha. E o último vai lá para cima, em 0. Belezinha? Eu fiz de cabeça para baixo. Que tanto faz. É o jeito que ele vai sair. Bacana. Temos aí a nossa letra t. Vamos fazer a última peça. Que é o quadrado. Que é o o. 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1. Aqui 0, 1. 0 aqui no cantinho. 1 lá na frente. Posição y, 0. Está certo. A seguinte também é 0. A seguinte é 1. É aqui em cima. E a última também é 1. Aqui em cima. Joia, joia. Formamos aí a nossa última peça. Os quadrados. Ok. Beleza. Agora a gente vai fazer as nossas peças. A gente fez aqui as posições das formas. Agora a gente vai fazer os blocos. Lá sim o for também. É uma matriz de 8 por 8. É um sprite. 64 peças. Então vou usar o read. Vai guardar dentro da variável d. Tem que pôr o dólar na frente. E aqui eu vou fazer um cálculo. S é igual a S mais o que vier do nosso mapa. Eu vou usar o chars para transformar em string. O val para a gente pegar o valor binário. Coloco o i comercial b. E vou adicionar isso à nossa variável d. Belezinha. Eu vou finalizar o next aqui nesta linha. A letra i. Beleza. Ele vai puxar ali. Oito linhas para a gente. De bytes. Eu vou colocar aqui como data. Todos como um. São oito. Oito peças. Oito por oito. Aqui eu faço o desenho das minhas peças. Eu já tinha feito antes. Deixa eu colar tudo de uma vez. Que aqui é simples. Onde é um tem desenho. Onde é zero não tem nada. Vai ficar a cor de fundo. Belezinha. Aí. Oito por oito. 64 peças. É o nosso sprite. Aqui eu vou utilizar o comando sprites. Coloco o dólar. E dentro a gente coloca. O número do nosso sprite. Caso aqui zero. O primeiro. Ele vai receber o que tem ali na string. No s. Tem que pôr o dólar aí na frente. E a gente pode finalizar aqui. A nossa função. O return. Tem que finalizar né. Porque a gente chamou com o gosub. Chamou com o gosub. Tem que ter um return. Belezinha. Tá aqui o nosso objeto criado. Data não precisa estar no gosub. Mas. Vou colocar para ficar pertinho né. Para ficar mais organizado. Beleza. Chamamos ali. A nossa peça. Fizemos a nossa peça. Agora. A gente tem que exibir. Dentro do nosso loop. Não tem nada. Tá tudo vazio. Então. Eu vou criar uma outra função. Outro procedimento aqui. Com o gosub. Na linha. 340. E vai ser o display. Ele vai exibir. Os objetos para a gente. Eu coloco aqui as setinhas. Indicando que a gente vai para lá. Belezinha. Então. Vamos lá. Vamos em. 340. Então. O nome da nossa função. Nossa sub rotina. Chamar aqui de display. Belezinha. Embaixo. A gente vai fazer ela. Vai ser simplesmente. Um last for. Que vai contar as três peças. Que a gente criou. Vou utilizar o put sprite. Para poder exibir ele na tela. Vai pedir o número do nosso sprite. A posição x. E posição y. Eu vou usar já. A variável. De posição. 0. Quer dizer. X. 1. Quer dizer. Y. Então. Então. Nossas quatro peças. As quatro posições. X. Delas. E as quatro posições. Vou multiplicar ela por 8. Porque toda vez que eu mexer. Eu vou mexer de 8 em 8. Vai estar pulando de sprite em sprite. Belezinha. Vou fazer o mesmo aqui. Para a posição y. Que é o número 1. Multiplicar por 8. Também vai descer de 8 em 8. O próximo parâmetro. É a cor. Eu vou escolher a cor 3. Que eu acho que é azul. Verde. E aqui. Em qual camada. Que o nosso objeto. Vai estar. Camada 0. Beleza. É a prioridade. De quem vai estar por cima. Por baixo. A carinha. Finalizamos aqui. Nosso for. Com next. Coloco y. Finaliza a nossa função. display com return. Ok. Aqui está faltando um parênteses. Beleza. Aqui tem o x e o y dentro do parênteses. Joia. 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 Agora a gente pode testar. Vamos testar para ver. Tem que funcionar até aqui. O pessoal fizer em casa. Testa aí. Se não funcionar. Volta para ver o que está errado. Joinha. Está ali a nossa peça. Nosso objeto. Perfeito. Na verdade. Estão as três aí. Só que elas estão na posição zero. Todas elas. Estão uma em cima da outra. Para a gente poder fazer. Elas virarem peça. Nós vamos criar uma outra função aqui. Que vai criar essa forma. Eu vou chamar aqui. Em 550. Vou chamar de criar forma. Beleza. Indicando ali para onde a gente vai. Então vamos lá. 550. Vou chamar aqui de criar forma. E vai ser simplesmente. Um valor randômico. Vou gerar um número aleatório. De zero. Até sete. Na verdade. De zero até seis. São sete valores. RND. Eu coloco o número um. Dizendo que eu quero um valor inteiro. Multiplico por sete. Que é o limite que eu quero. De zero. E ele vai gerar para mim. De zero. Até seis. Ok. São sete. Valores. Ok. Aqui a gente vai posicionar essas formas. Contar aqui até. O número de itens. Posição x. Vai estar recebendo. O que tem na forma. A forma que eu escolhi. Que eu sorteei. E a posição i. Que é o x. De cada uma dessas peças. Vamos fazer o mesmo. Para o y. A gente sabe que é o número um. Agora é o seguinte. Eu vou colocar o i. Mais quatro. Um é sete por oito. Os primeiros quatro. São para a posição x. Os quatro seguintes. Para a posição y. Então. Zero. Um. Dois. Três. É para o x. Quatro. Cinco. Seis. Sete. É para o y. Belezinha. Finaliza aqui o nosso form. Com next. Finaliza a função form. Com returning. Ok. Pronta aí a nossa sub rotina. Bom. Agora ele vai estar girando automaticamente. Posições aleatórias para a gente. Para finalizar aí. Vamos fazer um teste. Bacaninha. Girando. Várias peças aleatórias para a gente. De zero a sete. Ok. Vou deixar o vídeo um pouco mais lento. Para a gente ver. Se não vou ter que criar um delay. Bacaninha. Pelas as formas aí. Que a gente gerou. É isso aí. Bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Continuindo o nosso canal. A gente vai continuar esse projeto. Para o MSX. Ok. Vamos utilizando aí. O emulador. MSX pen. Pode utilizar em qualquer outro. A gente já ensinou. Como passar o arquivo. Apesar que eu não lembro. Mas eu vou ver meu próprio vídeo. E é isso aí. Até a próxima galera. Quem gostou. Dá um like. Não se esqueçam de dar um like aí. Ajudar o nosso canal. E se inscrever aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.